A polícia militar fez ação conjunta com a civil e levou para a cadeia Márcio Gama Aureliano, conhecido como Marcinho, na última terça-feira. Ele é o principal acusado de ter assassinado Gilmar Gomes Cruz, conhecido pelo apelido de Baiano, no dia 28 de março deste ano, no bairro Interlagos. A vítima foi morta com dois tiros. Para a Delegacia de Crimes contra a Vida, Marcinho deu depoimento e disse que não matou Gilmar. Negou tudo. Mesmo assim, a negativa já era aguardada pela polícia, que reuniu provas com o intuito de manter a prisão do acusado. O Marcinho foi preso pelo grupo de apoio operacional da Polícia Militar, pelo GAO. Foi uma importante prisão. Ele já tinha praticado um crime de tentativa de homicídio em outubro do ano passado e nós já estávamos investigando por um homicídio consumado ocorrido há um mês atrás, no final de março, contra a vítima Vilmar, vulgo baiano, que, se eu não me engano, ocorreu no bairro Interlagos. Ele já estava com o mandato de prisão em aberto e agora, com a prisão dele, nós conseguimos ouvi-lo e concluí o inquérito, com êxito, indiciando ele e pedindo a prisão preventiva. Nesse caso, a polícia definiu o porquê do crime? Com relação ao homicídio, há um mês atrás, está relacionado ao tráfico de drogas. O Marcinho tem envolvimento com o tráfico de drogas, era um traficante já conhecido da segurança pública local, mas ele não confessou o crime, negou qualquer participação, como já é comum com esses indivíduos. A polícia acredita que ele vai ficar um bom tempo na cadeia. Tudo porque os investigadores descobriram que pesa contra Marcinho uma tentativa de homicídio, em outubro do ano passado, no bairro Aviso. Márcio Gama já foi levado para o presídio da cidade, onde fica à disposição da justiça. Só para garantir que ele não seja posto em liberdade, a polícia deve pedir a prisão preventiva para que o acusado responda ao processo atrás das grades.